Vamos chamar o grande amigo Fernando Fornari, da Terra do Sul, lá do Rio Grande do Sul, já conhecido o nosso. O Fernando vai nos brindar com mais uma brilhante apresentação de um caso clínico. Por favor, querido. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui novamente. É um sucesso esse evento. E é um prazer também ter ouvido a excelente aula do professor Barbucci, e o professor Luciano começou em alto estilo, em alto nível. A discussão está muito boa mesmo. Bravin, Mariana, Carla, Galvão, é um prazer. Então, vou apresentar o meu caso. Então, vamos lá. É uma mulher, 35 anos, nível superior, e a queixa principal era inchaço abdominal. Então, essa paciente, ela vem há três anos com inchaço abdominal progressivo. Ela relata assim, relatou no consultório, sem barriga, e a partir da tarde começa a inchar meu abdômen, e chega à noite e atinge o ápice, né? Onde eu tenho mais desconforto, e às vezes eu percebo que o abdômen realmente fica inchado de ter que afrouxar a roupa, e por vezes também relata dor abdominal, que não é a queixa principal, borborigmos e flatulência. Curiosamente, essa paciente não observou mudança de hábito intestinal. Ela continua evacuando a cada dois ou três dias, então ela nega a diarreia, ela tem inchaço. Ela demorou um pouquinho para procurar o gastroenterologista porque atribuía questões hormonais, teve até uma gestação no meio desse período, e aí como teve o nenê, está tudo bem, depois aí o sintoma persistiu, e aí o ginecologista sugeriu, olha, procura um gastro que não é a parte hormonal. Aí eu me deparei com a necessidade de fazer um recordatório alimentar dessa paciente, e aqui está o que ela ingere num dia normal, né? Então pela manhã ela ingere uma fruta, depois no almoço sempre tem legumes, salada, feijão, arroz, com muita frequência, uma carne. Ela tem os vegetais que ela faz refogado com alho e cebola, e praticamente quase todos os almoços, né? E depois à tarde é uma bolacha salgada, e à noite daí é um alimento tipo mais lanche, pizza, sanduíche, que tem sempre um farinácio aí, um pão, alguma coisa à base de farinha de trigo. Essa paciente, ela é uma paciente em ótimo estado geral, ela tem uma boa disposição, e isso não atrapalha na sua rotina de trabalho, nem na questão social. Curiosamente ela consultou um nutricionista antes de iniciar os sintomas, há quatro anos, porque ela tinha uma dieta pobre em fibras, e ela sentiu a necessidade de melhorar a qualidade da dieta, então nesse período pra cá é que ela passou a ingerir um volume maior de fibras, de vegetais, e não teve muito benefício na questão do hábito intestinal, mas é uma possibilidade de que exista uma associação aqui com essa mudança de padrão alimentar. É uma paciente que tem uma história familiar negativa para intolerância alimentar, no exame físico é um paciente normal, do exame físico, trazia já alguns exames, que foi a primeira consulta comigo, exames de sangue normais, inclusive um teste sanguíneo para intolerância à lactose, que foi normal, teve aumento da glicemia, como mando figurino, ela não teve sintomas nesse teste sanguíneo, inclusive ela foi submetida a exames invasivos, endoscopia e colonoscopia anteriormente, que foram inespecíficos. Bom, aqui tem apenas uma foto do duodeno, não foi feito biópsia da segunda porção do duodeno para eventualmente descartar a doença celíaca, mas macroscopicamente, eu fiz questão de colocar aqui justamente para observar que não tem sinal macroscópico, claro que a gente não pode descartar isso, mas enfim, nem doença ilio-secal. E aqui, antes da primeira pergunta, eu vou colocar então um resuminho desse caso, gente. Então, a lista de problemas é uma paciente que tem como queixa principal inchaço abdominal crônico, secundariamente ela tem dor abdominal e flatulência, ela não tem alteração de hábito intestinal. Piora dos sintomas com o passar do dia, e ela vem fazendo nesse período uma dieta rica em vegetais e também ingerindo glúten. E como fatores atenuantes, nós temos então um paciente que é adulto e jovem, 35 anos, não tem sinais de alarme, não tem perda de peso, perda de apetite, nem sangramentos, nem exame físico alterado, e os exames complementares, inclusive com colonoscopia normais. Bom, diante disso, a minha primeira pergunta é sobre o diagnóstico, né? Então, eu coloquei aqui quais seriam as hipóteses diagnósticas principais, e aí eu vou listar aqui como alternativa A, a síndrome do intestino irritável, ou uma outra doença funcional, que seria bloating, um chácio funcional. A alternativa B seria intolerância aos FOMEPs. A alternativa C seria o supercrescimento bacteriano, ou eventualmente uma verminose, como o giardíase, porém, né? E a alternativa D, doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaco. Fábio, deixo contigo agora para a votação, e aí a gente vai conversando. Pode conversar, já soltei a votação. Já está valendo, pessoal. Na verdade, aqui, gente, existe uma sobreposição de possibilidades, né? O paciente pode ter uma doença funcional que comumente pode estar associada a uma intolerância alimentar. Sabemos, nesse caso aqui, que não parece ser intolerância à lactose, como ela já trazia um exame sanguíneo negativo e o relato de que ela não observava a piora do quadro ingerindo leite e derivados. Inclusive, ela por um tempo fez o uso de lactase também sem benefício. Não sei se o Luciano gostaria de comentar alguma coisa, talvez... Já tem uma previsão para vocês aqui. A letra B, 50%. A letra A, 15%. E a letra C, 20%. Então, Fernando, eu concordo contigo que é um caso em que nenhuma dessas opções eu descartaria de uma forma inicial. Eu iria realmente investigar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais, conversar com o paciente, porque muitas vezes a consulta médica, quando o paciente chega no meu consultório, eu digo assim, olha, a consulta médica às vezes é que nem um casamento. Geralmente, quando a gente casa à primeira vista, nunca dá certo. A gente precisa conhecer o paciente, conversar, examinar, e às vezes até numa segunda avaliação, num retorno com esse paciente, que às vezes a gente pode ter um clareamento do diagnóstico que esse paciente apresenta. Mas eu concordo contigo que acho que todas as opções aqui elas podem ser viáveis, mas uma coisa importante também, Fernando, é que eu também tenho recebido muitos pacientes que vêm com esse relato, dizendo que antes eles tinham uma dieta péssima. Eles resolveram procurar uma orientação alimentar. E depois que eles começaram com uma dieta saudável, eles começaram a apresentar sintomas. Então, esse caso que tu estás trazendo é um caso realmente bastante ilustrativo, porque não é uma coisa tão incomum da gente ver no dia a dia de hoje. Porque todo mundo está buscando uma dieta saudável, mas o que é uma dieta saudável? E isso é uma coisa que tem que ser realmente questionado. Perfeito. Fábio, eu prefiro passar para a próxima questão, e aí depois eu vou dar uma notícia sobre a evolução dessa paciente e a gente vai entender o que ela tem. Por favor, vamos subindo. Vamos soltar a segunda já. Qual seria então... Muito bem. Qual seria então a sua conduta inicial frente a essa paciente no consultório? E com base naquelas hipóteses diagnósticas. Então, a alternativa A, a testa respiratória, a alternativa B, retirar o glúten da dieta, a alternativa C, uma dieta pobre em FODMAPS, ou sem, e a alternativa D, antibiótico-terapia, com metranazol por 10 dias. Aqui eu gostaria de ouvir o Bravin. O que você acha, Bravin? Eu sou partidário do teste respiratório sempre que possível. Paciente com doença funcional, gastrointestinal, especialmente as intestinais, intestino irritável, síndrome da distensão abdominal funcional. Você vai ter aí um dos três testes positivos de 30%, 70%. E você, obviamente, uma paciente sem sinal de alarme. e que, como você vê, ela tem sintomas desencadeados por vários tipos de alimento. Eu vou te falar, eu acho que a possibilidade de ter uma desbiose, no caso dela, é muito grande. E como é fácil um teste respiratório para supercrescimento, seria a minha opção. Mas, não tendo a disposição antibiótico, antes mesmo de modificar a dieta. Eu acho que é um caso que a possibilidade de resposta é muito alta. Entretanto, quando a gente tem um teste de supercrescimento positivo, essa possibilidade aumenta bastante. O teste de respiratório para supercrescimento, ele tem um valor prognóstico. A gente vai saber qual que é a probabilidade desse paciente responder. Mas, mesmo um teste negativo, 30% ainda responde, mesmo com um teste respiratório negativo. Especialmente, porque a gente não tem difundido, de uma forma global, o teste respiratório com o metano, que está associado a 15% a 30%. E como é uma paciente que tem uma tendência, ela tem um hábito mais constipado, apesar de não ter uma queixa primária, não é algo que incomode, a possibilidade maior dela ter uma flora metanogênica. Inclusive, eu acho que o metronidazol é uma excelente opção nessa circunstância. quanto tem diarreia, a possibilidade de ter hidrogênio é maior e outros antibióticos, como a rifaximina, é a minha primeira escolha. Agora, eu acho o metronidazol uma excelente opção no mínimo 10 dias, de 10 a 14 dias, 250 miligramas, que é o que eu comentei com o doutor Luciano. Ele tratou aquela paciente antes dessa última diretriz. Essa história de mínimo 10 dias, em geral, 14 dias, ela é recente. Perfeito, perfeito, Bravin. Vamos ver as respostas. Eu queria para vocês, a plateia está bem dividida, está algo animado aqui. Estamos 41% com a letra A, 44% com a letra C, com a dieta pobre em Foodmaps, e deixaram o tratamento só para 5%. Realmente, eu concordo com ele. Você agora destrince para a gente. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui, em Passo Fundo, mas não temos como em BH o teste respiratório amplamente disponível. E essa paciente, quando eu coloquei as alternativas terapêuticas para ela, ela não gostaria de mexer na dieta, porque ela estava gostando da rotina alimentar dela. então, na verdade, essa primeira questão, a minha resposta escolhida é uma mistura. Ela tem, na verdade, uma doença funcional que eu caracterizaria como um chácio funcional, que é a queixa principal dela, não caracterizaria como síndrome do intestino irritável, porque ela não teve alteração de frequência evacuatória nem consistência de pezes, e, possivelmente, esse inchaço funcional secundário é uma intolerância alimentar. Sinceramente, eu não identifiquei como, no caso do Luciano, uma exposição a um fator que poderia provocar um supercrescimento bacteriano, que, no caso, foi o uso do opioide. Essa paciente passou por uma gestação e uma mudança de alimentação. Eu desconheço se essas condições poderiam, eventualmente, provocar supercrescimento. Mudança de dieta, sim, porque o professor Barbucci recentemente falou, né? Então, a minha alternativa da primeira questão seria a letra C. E a alternativa da segunda questão que eu considerei foi a letra D, o uso do método indazol, que correspondeu apenas 5%. Mas, com certeza, né, Fábio, não está errado também marcar o teste respiratório quando ele é disponível ou a retirada dos FODMAPs quando o paciente aceita como primeira opção. Então, essa paciente, ela retornou depois de 10 dias usando o método indazol com 60% de melhora. Ela não teve mais nenhum dia com um desconforto importante como tinha anteriormente. E o meu plano para ela é conversar sobre a ida a um nutricionista ou retorno para discutir a redução dos FODMAPs, porque o plano seria pelo menos uns 80% de satisfação, porque 60% para mim ainda é uma resposta insuficiente, é uma resposta substancial, mas, no meu ponto de vista, ainda insuficiente. Eu tenho mais um slide apenas, eu não sei se é algum comentário da Mariana ou do Luciano. eu só queria comentar que as opções da plateia, ela vem de encontro àquilo. Você falou, Fernando, se você tem o teste disponível, isso fica mais fácil para ti, porque tu pode fazer já um rastreamento com, primeiro, um supercrescimento bacteriano, um teste de lactose, se não, associar um teste de frutose, ou um sorbitol, né? Então, consegue direcionar isso para o paciente. Como o Bravin falou, o teste respiratório, além de diagnóstico, ele é um teste educativo, ele é um teste que serve para o paciente ver, olha, realmente isso aqui está me fazendo mal. Então, ele facilita a adesão ao tratamento, por quê? A dieta, a FODMAPS, ela, na teoria, ela é muito interessante, mas a prática para o paciente fazer, quem já tentou fazer isso, quem já pegou o aplicativo da Universidade de Monas, é uma coisa praticamente impossível. A adesão no primeiro mês, no segundo mês, até a gente consegue, mas depois é muito complicado. Exatamente, Luciano. Eu queria só, deixa eu só fazer um comentário ali, Fernando, que talvez eu conduziria um pouquinho diferente aí, já que estamos num debate, vamos fazer coisas diferentes, né? Então, assim, eu concordo ali até em relação aos diagnósticos, eu acho que eles acabam se sobrepondo, tanto um supercrescimento bacteriano, associado a uma intolerância alimentar, associado a um padrão alimentar, né? Concordo que o teste respiratório seria uma boa opção, assim como você, eu não tenho tanta facilidade de conseguir esse teste, eu só não entraria com antibiótico antes de fazer algumas restrições de dieta, especialmente ao glúten, né? Esse inchaço funcional, nós temos hoje na prática, que ele é muito frequente associado ao glúten, que é uma proteína hoje de difícil digestibilidade, principalmente associado a outras intolerâncias, enfim, então eu teria com certeza retirado o glúten antes de fazer um antibiótico, até porque a gente não tem certeza desse supercrescimento bacteriano. E quando a gente tem alimentos de difícil digestibilidade, quando a gente tem intolerâncias, eu tenho sobra alimentar nesse intestino, isso pode levar, né? Há um supercrescimento bacteriano e a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Então, só nesse caso, é claro, eu inicialmente procuraria excluir, com certeza, uma doença celíaca antes de tirar temporariamente o glúten, porque se a gente tivesse a necessidade, depois eu poderia prejudicar esse diagnóstico, né? E depois que eu tivesse excluído, com certeza, a minha primeiro, num primeiro momento, eu acho mais viável e mais importante tirar o glúten do que tirar os FODMAPs, que é como você falou, é lindo na teoria, mas na prática é impraticável, praticamente, né? É, assim, Mariana, isso foi negociado com ela e a opção foi o tratamento mais curto. E, de fato, como você falou e o Luciano, aqui está na figura o que se recomenda quando se retira os FODMAPs, por exemplo, né? Então, realmente, como o Luciano falou, é um processo demorado, são três fases, tem uma fase da restrição, que vai até quatro a oito semanas, depois tem uma outra fase da reintrodução para identificar quais os tipos de FODMAPs que estão relacionados aos sintomas do paciente, né? E, por último, tem uma fase de personalização. Isso requer consultas com o nutricionista que seja um nutricionista, digamos assim, capacitado para fazer essa orientação, porque é altamente complexo, tem que ser um paciente altamente disciplinado que tenha aderência a todas essas restrições, enfim, né? E anotações e acompanhamento, então, realmente, não é fácil, mas é uma situação que, eventualmente, a gente tem que se deparar e tirar, digamos assim, frutos disso, né? Bom, eu acho que está meio adiantado, Fábio, então, acho que eu vou encerrar. Vamos lá. Então, muito obrigado e eu me coloco à disposição agora para o restante das discussões. Pessoal, muito obrigado. Obrigado.